Música Falta pouco pro UFC Fight Night e Belfort vs. Henderson Num card repleto de grandes lutas, uma estreia está sendo muito aguardada pelos fãs de MMA O argentino Santiago Ponzinibio, um dos destaques do reality show The Ultimate Fighter Brasil 2 Confere a entrevista com o Direito a Treino Aberto Finalmente vamos assistir a estreia de Santiago Ponzinibio e de cara você enfrenta o invicto americano Ryan LaFleur O que você está esperando desse combate? Bom, vai ser uma pelea dura, um atleta bem e confiante, um atleta que está invicto Característica dos wrestlers, tem uma boa preparação física E é um atleta bastante intenso no primeiro round e ele é surdo Eu vou sair a trabalhar minha parte em pé Quando ele sente meus golpes, ele vai querer derrubar Vou tentar defender as quedas, vou tentar trabalhar minha parte em pé Se ele me tirar do piso, eu tenho um bom jiu-jitsu para trabalhar com ele Assim que estou tranquilo, estou bem preparado tanto no piso como em pé para pelear com ele Assim que com certeza vai ser um grande show, uma grande pelea Como é que foi o seu treinamento para essa luta? A verdade é que fiz um campo, um campo que a preparação para a pelea foi durante 3 meses Me mudei para Rio, estive aqui com Rodrigo Minotauro Companheiros de treinamento de alto nível, professores, nível técnico, muito alto Estive treinando muito, assim que estou bem contente com a preparação que fiz para a pelea Santiago Ponzinibio caiu nas graças dos brasileiros na segunda edição do TAMF Brasil Você foi o único estrangeiro da casa, mas roubou a cena Se destacou justamente no país berço do MMA Como é que foi isso para você, Santiago? Meu estilo de pelea Sou um atleta que tenho bastante coração para pelear Não desisto nunca Hice grandes peleas Segundo Minotauro e as equipes técnicas, das 4 peleas que fiz dentro da casa 3 foram as melhores do programa Então, fiz grandes peleas Supongo que isso também cautelou um pouco, gostou um pouco ao povo brasileiro E também minha postura Uma pessoa bem, perfil baixo, tranquilo, brincalhão, não? Entrei no programa brincando, fazendo chistes Você se mudou para o Brasil com o sonho de se profissionalizar no MMA Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui Bom, na verdade é uma história um pouco larga Porque foi assim, vim atrás de um sonho Queria melhorar o meu jiu-jitsu Já que aqui no Brasil é o melhor nível do mundo E também fazer um pouco de carreira Na MMA eu já peleava, tinha 6 peleas profissionales Mas, bom, vim a passar umas vacações, uns 15 dias E comecei a treinar E aí me dei conta que realmente o nível aqui era outro E disse, bom, se realmente me quero dedicar a isto, me tenho que quedar aqui É o argentino Santiago Ponzinib E o que é um pouquinho brasileiro também, né Santiago? Claro, é verdade Cinco anos já vivendo aqui, um carinho imenso por o Brasil Assim que, meu coração é o lugar para os dois Tanto como Argentina como Brasil Sempre, trabalhando duro Sua dele Tanto como Brasil 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 Tanto como Brasil